As inscrições para o 15º concurso estadual do Queijo Minas Artesanal estão abertas. Até 14 de novembro, produtores de queijo poderão se inscrever para o 15º concurso estadual do Queijo Minas Artesanal. Podem participar produtores classificados nas etapas regionais do concurso e produtores com empreendimentos legalizados junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária. Este ano, o concurso também abre espaço para a escolha dos cinco melhores queijos artesanais de Alagoa e Mantiqueira. A final vai acontecer dia 30 de novembro, na sede da Emater Minas, em Belo Horizonte. O júri será composto por estudiosos da produção queijeira e por profissionais com ampla experiência na área. Todos os produtores concorrentes do 15º concurso estadual do Queijo Minas Artesanal ganharão certificado de participação e os cinco primeiros classificados vão receber troféus. O concurso é uma realização do governo de Minas Gerais.